Olá, galerinha do YouTube! Beleza? Professor Bruno Iatarola aqui para mais um vídeo da nossa segunda playlist do canal. A música desse vídeo aqui se chama A Dança da Mosca, e é uma música do folclore brasileiro, mas é uma música bem antiga, não é tão usada atualmente, talvez vocês não conheçam. Mas, se vocês querem conhecer, já deixa o joinha, inscreva-se no canal, e peguem a flauta para tocar essa musiquinha. Assim como no vídeo anterior, essa música aqui também é binária, o que significa que a contagem da pulsação dela é até 2. As figuras rítmicas que vamos utilizar são duplas de colcheias, semínimas e tem até uma mínima ali no finalzinho para encerrar a música. As notas utilizadas nesta canção são as mesmas da música passada. Então, nós temos Dó, Si, Lá, Sol e, com a mão direita, fechando dois furinhos aqui embaixo, Mi. Beleza? Então, preparados aí, mão esquerda em cima, mão direita preparada para fazer a nota Mi, e vamos tocar a Dança da Mosca. Música Amém. Muito bem pessoal, se tiverem dificuldade, eu recomendo que assistam ao vídeo anterior. A música Vem Lulu é um pouco mais fácil que essa, é ideal para iniciar o treino da nota Mi. Treinou no Vem Lulu, passa para a dança da mosca. E se você ainda tiver com dificuldade nessa música, você pode diminuir a velocidade de reprodução usando um próprio recurso daqui do YouTube, clicando em algum lugar aqui debaixo do vídeo. Beleza? Gostaram? Então, inscrevam-se no canal, ativem o sininho, mandem para os amigos e treinem bastante. Vejo vocês no próximo vídeo.